Olá, estamos de volta com o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje da abertura da Semana Global do Empreendedorismo. No Brasil, 48 milhões de pessoas têm o próprio negócio e são responsáveis pela geração de emprego e renda para milhões de brasileiros. O governo federal tem uma série de ações que incentivam o empreendedorismo. Entre elas, a gente pode citar a reforma trabalhista, que facilita na contratação de empregados. Em todo o país, 48 milhões de pessoas entre 18 e 64 anos têm um negócio. Segundo uma pesquisa do SEBRAE, ter a própria empresa já é o quarto sonho brasileiro. E para manter o negócio funcionando, que este empreendedor participa pela primeira vez da Semana Global de Empreendedorismo, que é realizada anualmente em diversos países. Durante o evento, que vai até 19 de novembro, acontecem diversas atividades, como palestras, oficinas e consultorias para diferentes públicos. O empresário tem boas expectativas. Eu honestamente estou de olho em produtos como empresas como SEBRAE, Endeavor, têm para oferecer para a gente. O presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos, explicou a importância do empreendedor para a geração de emprego e riqueza no país. O que nós precisamos é abrir campo de trabalho e esse universo da pequena empresa é o grande universo do campo de trabalho. Por isso, a legislação trabalhista, o senhor creia, apesar de uma crítica aqui e outra colar, na sua essência, ela foi um ato de coragem em termos de mudança. E eu acho que isso merece o respeito e o aplauso de todos nós. A modernização das leis trabalhistas foi para atingir todo o empreendedorismo, porque é, na verdade, que a lei trabalhista estava colocada de uma maneira que impedia a criação de novos empregos. Basta mencionar, por exemplo, o trabalho intermitente, que era um trabalho informal e que hoje formalizado estará, porque a pessoa terá carteira assinada com o chamado trabalho intermitente, que é algo que existe com uma frequência absoluta em todo o país. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer disse que empreender é gerar riqueza e que o poder público e a sociedade devem incentivar o empreendedorismo. Ele anunciou que o governo vai elaborar um projeto de lei que premia micro, pequenos e grandes empresários, bons pagadores. Nós precisamos pensar em dar uma espécie de prêmio, não é, Fifi? Uma espécie de prêmio, foi isso que eu entendi, uma espécie de benesse para aqueles bons pagadores. Por isso seria, o ideal seria que nesta lei complementar, a que você aludiu, também houvesse este prêmio para os bons pagadores, ou seja, um incentivo, quem sabe uma redução, alguma coisa, dessa natureza. Eu quero dizer que vou apoiar esse projeto, viu, Fifi? Com toda certeza. E caiu a inflação medida pelo índice de preços ao consumidor semanal. O índice ficou em 0,30%, número que é 0,06 ponto percentual menor do que o registrado na apuração anterior. A maior contribuição para a queda foi do grupo alimentação, que recuou de 0,28% para menos 0,12%. E um levantamento do Ministério da Fazenda mostra que analistas do mercado financeiro já estimam um déficit primário menor neste ano nas contas do governo. Os dados estão no relatório Prisma Fiscal de novembro. A expectativa agora é de um resultado negativo próximo de R$ 157 bilhões e R$ 400 milhões para o governo central, que inclui o Tesouro Nacional, o Banco Central e a Previdência Social, em 2017. Com isso, o resultado vai ficar abaixo da meta fiscal deste ano, que é um déficit de R$ 159 bilhões. Rico em recursos naturais, o Brasil desperta cada vez mais o interesse pelo turismo ecológico. Para a Embratur, é preciso aproveitar esse potencial do país, atrair mais visitantes e favorecer a economia brasileira. Quando eu não conhecia o trekking, eu era uma pessoa muito mais retraída, eu tinha um histórico de depressão, então eu não era uma pessoa muito feliz. É assim que a Jussiara se define antes de virar adepta ao turismo ecológico. Há três anos, ela montou um grupo com pessoas que gostam de natureza e que viajam o país todo visitando parques nacionais e reservas. Ela conta que o contato com a natureza mudou muitas coisas na sua vida. O trekking chegou com tudo que eu queria, porque ele não é só andar na natureza, é você se preparar para aquilo, é você se preparar de uma forma assim que é para a vida também, é uma metáfora de vida que a gente costuma falar, né? Eu comecei a me alimentar melhor, comecei a fazer atividade física, eu comecei a ser uma pessoa muito mais feliz, com metas, então isso refletiu muito no meu trabalho, né? Então hoje eu sou uma pessoa muito mais produtiva. E a história da Jussiara só confirma os dados divulgados pela Embratur, frutos de uma pesquisa de um instituto internacional. Os números apontam que deve haver um crescimento de 11,5% na quantidade de turistas que visitam parques nacionais nesse ano. E para 2018, a previsão é que quase 9 milhões de pessoas visitem os parques do país. Esse aumento reflete uma mudança no comportamento dos turistas. Um dos segmentos a qual a Embratur promove no exterior é o ecoturismo. E o interessante desse estudo foi que a estratégia de promoção da Embratur é focada exatamente nos parques nacionais. Então o estudo do Euromônito, ele corrobora com essa aderência da estratégia da Embratur de promoção no exterior. O governo está fazendo o esforço necessário para que as pessoas interessadas em fazer turismo ecológico possam ser bem atendidas e tenham toda a segurança nos parques nacionais do país. Precisamos melhorar um pouco essa questão da infraestrutura, da qualificação desses profissionais. Acreditamos que essa demanda vai justamente demandar essa melhoria. E a gente propõe, inclusive, reforça a questão da concessão desses parques nacionais, que melhora no investimento tanto ambiental quanto de infraestrutura e capacitação desses profissionais locais. A gente fica por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.